O presbiteriano, ele entende que o batismo é como se fosse a circuncisão, é tipo uma aliança. Meu filho, por exemplo, seria batizado. Ele tem um ano e quatro meses, ele não sabe que é pecador. É pecador, mas não sabe. E aí, nesse caso, o que acontece? Como ele é meu filho e eu tenho uma aliança com Deus, ele seria batizado como símbolo dessa aliança. E depois teria confirmação lá na frente. Só que nós, enquanto batistas, entendemos que o batismo é posterior à pública profissão de fé. Mas o batismo também não salva ninguém, né, pastor? Não. É um simbolismo, né? Isso, mas é uma ordenança. Quem crê e for batizado será salvo. Amém. Amém? Hã? Meu filho não me pegue. Não, ele não sabe nem que é pecador, por tu mais crê em Jesus como salvador. Entende? Mas, entende como é que é o negócio? Como é que você vai quebrar uma tradição? Ela é construída. Chega um momento que você olha assim, pô, mas e isso aqui? E aquilo ali? E não sei o que lá? Entende? Eu não acho que todo batista concorda com tudo que os batistas defendem. Eu não acho que um pré-repiteriano concorda com tudo que o pré-repiteriano defende. Então, eu entendo também a questão do católico, que talvez não concorde com tudo que os católicos defendem. Só que, para ele, faz mais sentido aquela situação ali. Aí, é a hora do diálogo, bater um papo, o seguinte, vamos tentar entrar no verdadeiro evangelho? Só que é o seguinte, eu, depois de dois mil anos, sou eu que sei o que é o verdadeiro evangelho? Aí, eu prefiro ficar com o básico. Salvação pela graça, mediante a fé. Amém? Desculpa, eu estava tentando te escutar, mas eu só estou escutando sobre o filme do Chile. Pergunta de novo, por favor, Lucie. A pergunta é a respeito do Papa, você falou que eles dizem que Pedro foi o primeiro, né? Mas que na Bíblia eles têm ou não consta isso? Não, a Bíblia não diz. Você falou assim, de repente, tem alguma coisa que eles se basearam nisso para poder... Não, a coisa a gente falou aqui. Que Pedro foi o primeiro Papa, né? E foi o primeiro bispo, o bispo de Roma. Que o bispo de Roma, né, a questão da proeminência em relação aos demais bispos. Mas isso não é bem bíblico. Isso é histórico. A verdade é que eu falo assim, mediante a Bíblia, a gente sabe que o primeiro passado é... a Bíblia, se nem todos não conseguiram recuperar para ter tirado até o dia de hoje. Será que não são benefícios na época deles lá e não tiveram acesso a alguma coisa desse que a gente pudesse se basear nisso? Aham. Pode ser. Pode ser, mas o que acontece? Seriam documentos que deveriam compartilhar mais a público até para convencimento. Ainda mais hoje em dia, com tanta tecnologia. É, mas muita coisa foi mudando ao longo do tempo. Muita coisa foi mudando ao longo do tempo, entendeu? Nem tudo é porque a Bíblia diz, mas tem a questão da tradição, que também é a voz de Deus. Entende? Tá, ainda. Podemos ir? Amém? Eu vou me esforçar para amanhã estar se ensinando aqui, tá, gente? É, exato. Pode dar uma coisa, não é... Ah, pera aí, só um instantinho. Isso. Apologética ainda, vamos estar falando sobre Maria. Então vai dar uma matéria mesmo.